A partir de agora o Itaú tem dois cartões que apresentam o limite na versão Black. O Black da Credicard e o Black Senuidade para Sempre do Itaú Personalité. Ontem eu dei um spoiler para vocês referente ao cartão do Itaú, Mastercard Black. Então vamos bater um pouquinho nele e entrar nos novos cartões Black e nos infins que chegaram agora no mercado. Bem, o Itaú eu trouxe para vocês ontem informando que os cartões do Itaú teriam agora três versões Black. Black Senuidade para Sempre, galera ontem aproveitou o ensejo e pegou o cartão. Black com pontos, dois pontos ou três pontos internacional. E Black com cashback 1.1 anuidade, 12 parcelas de anuidade 12 vezes, total R$ 996 para o cashback e R$ 996 para o pontos. E a galera acabou aderindo aí aos cartões sem anuidade do, no caso do Itaú, o Mastercard Black que eu vou mostrar para vocês aqui agora. E depois eu vou mostrar os cartões do Safra e novidades do Safra chegando também para quem é cliente do Safra, tá bom? Então ontem nós vimos aí os novos cartões Black do Itaú que eu acabei apresentando para vocês e também informando para vocês dessas novidades que o Itaú lançou, tá? De antemão, eu acho que faltou só um assunto que eu lembrei depois. O cartão do Itaú, esses novos cartões que eu vou espelhar para vocês aí, esse cartão aqui, você encontra ele na versão para não correntista. Como assim, Leandro? O Itaú quis lançar para o mercado essa versão Black Personalité para que os clientes degustassem esse cartão. Então, neste caso, vocês podem solicitar esse cartão que tem a versão pontos, cada um dólar, dois pontos e a cada um dólar internacional, três pontos. Anuidade, 12 parcelas, total R$ 996, tá? E aí eles lançaram mais três cartões que vão disputar o mercado aí, que é o cartão Senuidade para Sempre, ele tem a versão chamada Black, a versão chamada Black Pontos e a versão chamada Black Cashback, tá? Os clientes do Personalité, lógico que carregam vantagem, que ele pode escolher tanto o Cashback quanto a versão Senuidade para Sempre, tá? E já quem não é cliente, escolhe o cartão com pontos, tá? Que vai para o YUP. E aí ontem, se eu não me engano, eu não falei que o cartão único que tem a versão múltipla, débito e crédito em um único cartão, é o cartão Black com pontos. Então, o cartão Black com pontos, ele tem somente débito e crédito e só crédito. A versão com Cashback, somente crédito. E a versão somente Senuidade para Sempre, somente no crédito, ok? Maravilha. Esse cartão Black sem anuidade para sempre, ele tem que benefícios? Somente o Espaço Itaú de Cinema com desconto, teatros Itaú e todos os benefícios do Mastercard Black. Não tem pontos, não tem Cashback. Não tem anuidade para sempre. Acesse sua sala VIP da Mastercard Black em um e dois em Guarulhos e carrega todos os benefícios que o Mastercard Black tem. Já a versão com pontos, ele tem Cashback, ele tem dois pontos por dólar gasto, três pontos internacional. E a partir do dia 15 de junho, a partir do dia 15 de junho pela primeira vez, o Itaú lança Lounge Key ao programa do cartão Mastercard Black. Ou seja, clientes do Black com pontos, agora tem Lounge Key grátis na sala VIP. Dois acessos no Black titular e dois acessos nos seis cartões adicionais grátis. Esse Black você pode pedir seis adicionais grátis, também com acesso ao Lounge Key. O Black ilimitado para sempre sem anuidade, maravilha, show! A versão Black com Cashback, em todas as suas compras que você fizer com o Black e com o Cashback, converte 1.1% de Cashback em todas as suas compras, tá? Então o Cashback 1.1, pontos dois ou três internacional e o primeiro cartão sem anuidade para sempre. O Black também, com Cashback, tem dois acessos no Lounge Key para o titular e seis adicionais grátis também junto ao cartão, tá ok? Sala VIP que eu acabei de falar para vocês, os benefícios da Mastercard Black para todos os cartões das três versões, tá ok? O que mais tem aqui? Função, aí tem lá, função somente crédito para o Black, o Black isento de anuidade para sempre de múltiplo, débito e crédito ou só crédito para o Black com pontos e somente crédito para o Black com Cashback. Tá? E depois os benefícios do Itaú, que é até seis cartões adicionais, carteira digitais Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, PayPal, aceita esses cartões aí. Programa iPhone para sempre, Samsung no aplicativo e experiências, menu personalité, só quem tem esses cartões tem acesso aí ao menu personalité, ok? Então, esses são os novos cartões que foram lançados pelo Itaú, beleza? Leandro, vale a pena ter esse cartão? Gente, eu vou ser bem incisivo aqui com vocês. Esse cartão aqui, que tem a isenção grátis para sempre, no caso esse cartão Black, que a anuidade dele é grátis para sempre, só tem validade esse cartão? Se você tiver um outro, por exemplo, uma dupla oferta, vamos supor que você tem o Infinity do Itaú Personalité, a anuidade dele é R$996,00. E como que eu isento a anuidade do Cashback ou do cartão com pontos? Se você gasta R$10.000,00 por mês, você isenta a anuidade desse cartão, tanto com pontos quanto o Cashback. A outra opção é você investir R$50.000,00. Vamos supor que você tenha R$50.000,00 investido. Ou seja, você pode pegar esse Black, tanto com Cashback, com pontos ou sem anuidade para sempre, e um Visa Infinity que você não vai pagar anuidade. Nessa posição, nessas condições, eu sugiro pegar o Black com pontos, ok? Que vai ter lá um D-K, melhor. Vamos supor que você não gaste nem R$10.000,00 e não tem R$50.000,00. Então, quer dizer que se você não conseguir a isenção do Visa Infinity pela central, você vai pagar anuidade. Concorda comigo? Você pega um Black desse e anuidade. Você vai ter um Black e um Infinity na dupla oferta. Quanto que sai anuidade desse cartão? Vamos ver? Vamos supor que você pegue o Black e pegue o Visa Infinity. Quanto que vai sair anuidade? Vamos fazer juntos. R$996,00 dividido por 2. O Black sai por R$498,00. O Visa Infinity sai por R$498,00. Super recomendo. Beleza? Show? Deu pra entender? Maravilha. Você pode ir lá no site e transformar ele em Black sem anuidade. Ok? Ou solicitar ele pra você que não tem anuidade nenhuma, vale a pena ter um cartão desse. Outro diferencial. O cartão Black, que tem anuidade pra sempre vitalícia, não tem limite flexível. O limite dele é aberto, como o de outros cartões da linha Credit. Já os cartões com cashback e pontos é flexível, como os demais cartões do Itaú. A partir de agora, o Itaú tem dois cartões que apresentam um limite na versão Black. O Black da Credicard e o Black sem anuidade pra sempre do Itaú Personality. Ok? O que é isso? 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 Legenda por Sônia Ruberti